Eu já me peguei algumas vezes um pouco confusa no que tange ao sentimento de amor. Sentir que amo pessoas diferentes e que esse amor vai se expressar de maneiras bastante diferentes. Às vezes mais intensas, menos intensas, às vezes é um amor que transborda mais do que outras. E eu fiquei me questionando, será que isso tudo é mesmo amor? E me dei conta de que são, sim, todas elas expressões legítimas deste sentimento, que vai desabrochando, que vai sendo aprendido. Então, ele tem faces variadas, nuances variadas. Assim também a afetividade, assim também a doçura. Vai desabrochando dentro de nós, como uma plantinha, uma plantinha pequenininha. Aquele primeiro brotinho verde que aparece e depois vão aparecendo as folhinhas múltiplas. O galinho aqui, outro galinho ali que vai se expandindo. E assim também esses sentimentos vão acontecendo dentro de nós. Podemos olhar para o que ainda não ocorreu, ou podemos já nos maravilhar com aquilo que vamos vislumbrando dentro de nós. Falando das possibilidades de um grande e mais completo amor. E aí E aí